Agora no Amaral Costa você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos, graças à tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa. Crescer por você. Amaral Costa.